Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor. Hoje eu quero te apresentar uma planta que eu tenho a certeza que você vai tirar o chapéu e você não sabia dos benefícios que ela pode trazer para a tua vida. Você anda doente, está remoendo, hoje eu quero te contar sobre uma folha, uma planta que tem a capacidade de fazer a tua saúde lá em cima e de matar, destruir todos os problemas de saúde que você pode estar tendo neste momento. Convido você a ficar neste vídeo até o final, deixar o teu like e principalmente compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas para você entrar no quadro de estar ajudando alguém que está necessitando da tua ajuda. Se inscreva e é lógico, vamos para o vídeo! Você sabia que essa planta tem um poder incrível a mais de 50 elefantes? Meu querido amigo, minha amiga, o que eu quero te contar hoje é cientificamente comprovado as informações sobre plantas medicinais que essa planta tem para oferecer para a tua vida corpo e mente. Dá uma analisada primeiramente nas folhas dessa plantinha e corre lá no comentário rapidinho e quero ver se você está afiado sobre plantas medicinais. Comenta lá que planta é essa daqui. Está uma analisada perfeitamente. Vamos lá, o que eu quero começar com você é toxidade. Essa planta é boa para utilizar? Eu posso utilizar o chá medicinal para a saúde? Sim. Estudos realizados disseram que você pode utilizar essa planta sim, mas cuidado no excesso de plantas medicinais na tua vida. O chá, tomar a quantidade certa no que eu vou te contar agora. O nome dela já já vou falar para você. É o seguinte, a planta em si é rica em fibras, fontes de vitaminas, sais minerais e principalmente como antioxidante. Além de tudo, ela vai te ajudar porque ela é um expectorante, ela é um analgésico natural, reduz o abdômen e vai reduzir o inchaço da tua barriga. Se você está com prisão de ventre, se você está com reteção de líquido, se você quer emagrecer de forma saudável, essa plantinha, cientificamente comprovado que o chá pode te dar um resultado incrível. Além de tudo, ela tem a capacidade de destruir a asma. Se você conhece alguém que está com esses sintomas, compartilha já esse vídeo com essa pessoa que eu tenho certeza que fará diferença hoje na vida dela. E é lógico, elimina as estrias. Mulheres, se você está nesse período, já que tem estrias, o chá da planta em si, ela tem a capacidade de diminuir a estria e também pode até mandar embora essa estria aí que às vezes você está passando. Victor, pelo amor de Deus, que planta é essa? A planta se chama Vic. Você tem essa plantinha em casa e não sabia das propriedades dessa plantinha? Passe a utilizar essa planta que você vai ter um sucesso incrível. Destrói fungos, bactérias, dores em modo geral, tanto na barriga, dor no pescoço, dor na cabeça, dor no ouvido, dor em qualquer parte do teu corpo. Ela te auxilia. Muito bem, obrigado. E outra, ajuda o teu animalzinho a não orinar dentro da tua casa. Se você está em gato, cachorro, está urinando dentro de casa, essa plantinha, o chá dela, você faz um chazinho, joga nos cantinhos onde ele está aí urinando, que ele vai sentir o cheiro e não vai mais urinar naquele lugar. Dor de ouvido, garganta anti-inflamatório. Essa planta é riquíssima, é anti-inflamatório. Se você está correndo na farmácia, comprando anti-inflamatório, cura natural através da tua casa, meu querido amigo, minha amiga. Pare um pouco de usar os remédios químicos da farmácia e vem pular para os naturais, que eu tenho certeza que fará tanta diferença na tua vida. Que às vezes, de pouco em pouco, você vai jogar os remédios químicos. E catarro, tá? O que eu vou dizer para você é o seguinte, Victor, pelo amor de Deus, como a gente vai utilizar essa plantinha? Modo de usar. Você vai pegar de quatro a seis folhinhas do Victor, você pega isso daqui, lave bem, em forma de fusão, pegue uma xícara, bote para ferver a água da xícara, apague o fogo, pegue as folhinhas, acrescente lá dentro e tampe. Depois que tampou, espere a agir entre 10 e 15 minutos, tampe, destampe e tome. Três vezes por dia basta para você conseguir todos esses resultados que você acabou de escutar. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas para a gente ajudar também a cada um. Ajudando a um, nós ajudamos a todos e o mundo fica cada vez melhor. Gestantes, mulheres que estão amamentando, nem pensem em utilizar plantas medicinais. Eu não indico você utilizar nenhuma planta medicinal antes de você consultar o teu médico. Então, uma planta medicinal capaz de transformar, transformar, mudar e fazer tua autoestima e lá em cima está aqui de frente para você. Corra agora e vai comprar tua plantinha. Compartilhe este vídeo. Até a próxima e um grande abraço.